E o mutirão que faz homenagem ao ex-prefeito Iris Rezende oferece até amanhã diversos serviços aos moradores da região noroeste aqui de Goiânia. Confira. Uma grande estrutura foi montada na Praça da Feira, no setor Morada do Sol, região noroeste de Goiânia, para a primeira edição do mutirão Iris Rezende. Uma homenagem do governo do estado ao ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende, de 87 anos, que morreu três meses depois de um acidente vascular cerebral. O mutirão acontece hoje e amanhã. Ao todo, mais de 150 trabalhadores da saúde estarão mobilizados em cada dia do mutirão, como médicos, biomédicos, enfermeiros e também o pessoal administrativo. Consultas e exames oftalmológicos estão entre os principais serviços disponíveis. A senhora aproveitou para fazer o que? Exame de vista, que faz muito tempo que eu estou querendo e hoje eu aproveitei, né, que é de graça, aí eu aproveitei e estou fazendo. Já fez? Já fiz, já peguei o resultado, já fui ali na fila, já peguei o exame aqui, ó, para fazer o óculos, ó. Vai ganhar o óculos também? Vai ganhar o óculos de graça. No local, a população também tem acesso aos serviços do DETRAN, Secretaria de Segurança Pública, como emissão de carteira de identidade e também serviços da Defensoria Pública. Eu vou aproveitar e fazer tudo o que eu tenho para fazer, que é CNH, identidade, eu vou ver se eu dou o sangue também, que eu estou precisando faz um tempo que eu não dou. E eu vou ver o negócio também do Cade Único, que eu fiz o cadastro já tem um tempo e não tinha conseguido resolver, aí eu vou ver se eu resolvo hoje. Corte de cabelo, de graça e todo o atendimento oferecido pela OVG, como entrega de enxoval e cadeira de rodas. O governador Ronaldo Caiado anunciou obras de esgoto e distribuição de água na região noroeste, no valor de mais de 30 milhões de reais, entregou 2.800 cartões do programa Mães de Goiás e computadores para estudantes. Ronaldo Caiado se emocionou ao falar da primeira ação que realiza, através do mutirão, exatamente igual ao modelo criado por Iris Resende. Essa é a diferença, a diferença de postura, a diferença de poder saber o que é espírito público, isso aí o Iris deixou de sobra para nos ensinar e mostrar a maneira como se deve governar. Falta alguém, falta aquele que é o dono, o mentor e o criador de tudo isso, mas nós saberemos da dignidade e homenagear a sua história de vida. E a gente, eu também estou emocionado. As filhas de Iris Resende estavam lá, assim como costumavam acompanhar o pai aos mutirões. É um sentimento de muita emoção, de muita gratidão. Eu falo que da hora que eu desci do carro até subir aqui, eu chorei várias vezes, porque a presença dele aqui é muito grande, isso aqui é muito ele. E nós vamos continuar falando sobre o mutirão, novamente com o Lucas Barbosa, que está aí. Lucas, já tem uma ideia dos serviços mais procurados? Eu estive aí pela manhã, estava lotado. Como é que está agora a movimentação e quais são os serviços mais procurados até agora, hein, Lucas? Olha, Rosane, eu posso dizer que todos, viu? Está muito movimentado aqui, mas só ressaltando para você que tem interesse em vir participar do mutirão Iris Resende. Está aqui na Avenida Mangalô, região noroeste da capital, no setor Morada do Sol. Começou oito e vai até quatro da tarde hoje, amanhã das oito ao meio-dia. Então vamos mostrar para você o movimento aqui agora, porque parece que muita gente aproveitou justamente esse horário de almoço em pleno sábado para vir resolver várias pendências. Nós estamos aqui numa parte que fica sane água, então quem quer resolver contas de segunda via e outros problemas relacionados também à conta de água, é só vir para cá. Mas não é só isso, tem corte de cabelo, tem também as oportunidades no mercado de trabalho. São duas mil vagas e quem vier aqui pode também ali se candidatar a um dos cursos. São cursos para capacitação e também qualificação profissional. O Anderson Barbosa vai mostrar para a gente aqui, porque não é só resolver problema, é também cuidar da beleza. Os atendimentos aqui com o salão de beleza, tanto para homens como também para as mulheres. Mas além dessa situação toda envolvendo as vagas de emprego, a beleza também das pessoas, a gente também tem que ressaltar a saúde, né? Muita gente que busca atendimento aí pode vir, vão ser distribuídas 1.200 senhas até amanhã, ali por volta das 9 horas da manhã. Então quem tem interesse pode vir, são 150 profissionais da saúde, inclusive, como você bem colocou na sua matéria, Rosane, oftalmologistas que vão aqui ajudar nesse atendimento. Mais cedo teve aí esse evento, essa abertura oficial, conforme a gente acompanhou na sua matéria. E inclusive foram entregues aí mais de 600 escrituras para os moradores aqui da região noroeste da capital. E tem de tudo um pouco. A gente percebe aqui essa parte de massagem. Tem uma moça aqui, inclusive, que está cuidando da beleza também. Vamos até acompanhar aqui como que está hoje. Olá, tudo bem? Boa tarde. A gente está ouvindo para o Jornal do Meio Dia. Aproveitou a mutirão hoje para dar uma cuidada na beleza? Sim. Gostou? Sim. Você vai fazer mais alguma coisa aqui? Passou por outro serviço? Só do oftalmologista, né? Já vai aproveitar. Então, é, sim. Estou até vendo se a pupila está dilatada. Obrigado, viu, pela participação. É isso, gente. Até eu acho que estou pensando em sair daqui já, dar uma cortada no cabelo também. Mas o Anderson Barbosa vai mostrar aqui também, porque a Polícia Técnico-Científica está participando para retirada aí dos documentos, seja a segunda via. Então, essa é a oportunidade. Ressaltando para você, além aí desses serviços muito úteis, tem também aí a conscientização para acidentes, as pessoas entenderem também o trabalho de fundamental importância dos peritos da Polícia Técnico-Científica. E para finalizar, todos os serviços que funcionam no VAPT-VUPT estão funcionando aqui. Então, se você tem alguma coisa para ser resolvida, não consegue durante a semana, porque está corrido demais, vem para cá amanhã até meio-dia, ressaltando Avenida Mangalô, setor Morada do Sol, região noroeste aqui da capital. É só chegar e já garantir o seu serviço e começar a semana sem aqueles problemas. Devolvo você, Rosane. Obrigada, Lucas, pelas suas informações.